Rapidinho, porque eu vou falar de um assunto agora muito legal e que mexe com o coração das pessoas. É um assunto que mexe com a emoção das pessoas e eu pude presenciar isso. A partir de 2005, todo o país passou a conhecer bem, mas muito bem, Marcos Pontes. Um homem estudioso, muito determinado, que se tornou o primeiro astronauta brasileiro. Poucos sabem quais foram os passos para ele conquistar algo tão difícil e um cargo de tanta responsabilidade. Eu, com muito prazer, mas com muito prazer mesmo agora, a gente vai mostrar uma reportagem e depois a gente vai conversar com esse herói. E é muito bom a gente receber nos nossos estúdios alguém assim, porque a gente caminha pelos corredores. Hoje eu encontrei ele na maquiagem, fui caminhando, as pessoas me parando e falando que legal ter o Marcos Pontes aqui, que bacana, eu vi uma palestra dele não sei onde, eu sou fã dele. É muito bacana ver isso, para o brasileiro é muito importante. Eu fico muito feliz. Roda a reportagem. Sabe quando você é criança e tem vontade de um dia ser um astronauta? Tem gente que fez isso acontecer. E o melhor, foi um brasileiro. Marcos Pontes nasceu na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, em 1963. A paixão pelo espaço começou na adolescência. Ele estudou muito e passou em segundo lugar para a Academia da Força Aérea Brasileira. Foi cadete aviador, aspirante, piloto de caça e depois líder de esquadrilha da aviação. Marcos, então, quis estudar ainda mais e fez engenharia aeronáutica. Logo, se tornou um piloto de testes da Força Aérea Brasileira. Era a união que ele sempre desejou, aviação e engenharia. Mas tudo isso não era suficiente. Marcos se candidatou a um concurso da Agência Espacial Brasileira para se tornar o primeiro astronauta do país. Após uma difícil seleção, ele foi escolhido. Foram, então, dois anos de curso na NASA e, finalmente, ele era um astronauta profissional. O primeiro brasileiro e o primeiro no hemisfério sul do planeta Terra. Em março de 2006, Marcos decolou a bordo da Soyuz TMA-8 com 200 toneladas de combustível, junto com mais dois tripulantes, o comandante russo Pavel Vinogradov e o engenheiro de voo norte-americano Jeffrey Williams. Dez dias depois, a missão centenário foi concluída. Agora, em 2016, esse feito completou dez anos. Hoje, a situação do Programa Espacial Brasileiro não é das melhores. Mas Pontes é otimista e permanece à disposição para, quem sabe, de novo, ser escalado para um segundo voo espacial. Que alegria receber o Marcos Pontes aqui nos estúdios do Melhor Pra Você. Meu mestre, muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito importante a gente falar sobre isso, porque você sabe disso, é o sonho da garotada, é o sonho de todo mundo. Agora, tu tá crescendo. Ele fala, pô, o que você quer? Você quer ser astronauta? Então, pra gente, é um orgulho muito grande o que você fez, representando o Brasil e mostrando que é possível. Porque eu acho que a coisa mais importante do sentimento que você passou para essa criançada toda é que é possível a gente realizar os nossos sonhos por mais distantes que eles possam parecer estar. Não é isso? Bom dia. Obrigado. Bom dia, bom dia. Antes de passar, eu queria agradecer, agradecer por todo o carinho, por toda essa recepção aqui. Eu tô aqui ainda recuperando o vídeo. Que delícia. Mas, olha, realmente, hoje em dia, além de astronauta, eu trabalho muito com educação. Eu sei. Porque eu acredito nisso aqui. E o que eu tento passar para essa garotada é justamente isso. É possível. Se você... Eu lembro que minha mãe falava assim, olha, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que espero de você. Só mãe Dona Azuca, né? Dona Azuleica é Dona Azuca. Aí, ó. Que era o apelido da Dona Azuleica, mãe do astronauta. Olha só. E é bacana, você vê que a gente acabou de ter um evento em Bauru, com 35 mil pessoas voltadas para ciência, tecnologia e educação da minha fundação. E é gostoso você ver o olhinho das crianças assim, e falar assim, pô, aquele cara conseguiu, eu também consigo. Isso é legal. É isso. Isso é muito importante. Deixa eu aproveitar, a Paulinha terminou a reportagem com uma informação que eu acho que é importante para todos nós, nós brasileiros, que queremos sempre ver o Brasil em uma situação positiva de destaque. Infelizmente, hoje no Noticiário Internacional não é assim que a gente está, mas a gente vai chegar lá. A gente já esteve e vai voltar a estar, claro. Como é que está o Programa Espacial Brasileiro? Ele existe hoje? Alguma coisa está acontecendo? Tá, o programa existe. O Programa Espacial Brasileiro, ele é ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Agência Espacial Brasileira é responsável pela organização, pela estruturação desse programa. Mas como todos os outros programas ligados à ciência e tecnologia no país, infelizmente sofre problemas de orçamento, problemas de recursos humanos, uma série de problemas. A crise pega todo mundo de jeito, né? Pega todo mundo. E essa crise dentro desse setor já tem acontecido há bastante tempo. O que levou o programa ao estado atual. Mas, lógico que existe recuperação, existe, o programa está lá. É necessário, sim, trabalhar com a base, a formação de recursos humanos. A gente tem universidades como o próprio ITA, a USP, que trabalham com ciências aeronáuticas, com engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial. E isso, tendo o pessoal para trabalhar e tendo a devida infraestrutura para que eles trabalhem dentro do programa, em projetos que têm uma duração adequada, a gente consegue recuperar. Não é uma questão apenas de orçamento. É uma questão de estrutura, é uma questão de leis que permitam um melhor aproveitamento desse pessoal, leis que permitam uma conexão melhor entre as universidades públicas e as empresas privadas, por exemplo. Ou seja, tem muita coisa a ser feita. Quando o pessoal conseguir focar um pouco mais nos projetos para o futuro do Brasil, eu acredito que a gente consegue sair da situação. Você tocou num ponto muito importante, porque hoje o Brasil está numa situação... Está tudo parado, né? Enquanto não se resolve toda essa crise política, fica difícil resolver qualquer coisa. Até coisas mais simples. Quando você exige mudança de legislação, você exige tudo isso, fica mais distante. Mas, como eu disse, eu sou um otimista. Eu também. Eu sei que a gente vai chegar lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma outra informação que a Paula passou ali, que também é curiosa, é o seguinte. Ele está disponível e, pô, quem sabe pode ser chamado para outra missão. Como é isso? Você está sempre disponível? Explica para o pessoal em casa, até para a gente saber, o teu telefone pode tocar? Como funciona isso? Funciona da seguinte forma. A partir do momento que eu entrei no Programa Espacial Brasileiro, lá em 1998, eu era militar da ativa, da Força Aérea. Aí, eu entrei no Programa Espacial, que é um programa civil. Passei a ter essa função de astronauta, que é função civil. E continuo a disposição. Função de astronauta é uma função civil. É função civil. Tem pouca gente que sabe disso. Interessante isso. O pessoal liga muito a parte militar, mas não tem nada a ver com a parte militar. É civil. Bacana. Tanto que tem muitos astronautas que são médicos, físicos, químicos, de outra área, que não seja armita. Tem alguns que vieram da armita, como eu, mas eu também sou engenheiro. E tem muita gente que vem da área civil. Interessante. Então, eu fiquei à disposição do programa desde então, desde 1998. Realizei a primeira missão em 2006. A partir de lá, eu continuo à disposição do Brasil para outras missões. A probabilidade de escalação pelo Brasil, eu diria que, no momento, é baixa. Porém... Porém. Adoro porém. Um porém positivo é sempre bem-vindo. Me fala. Porém, acontece o seguinte. Dentro do programa espacial brasileiro, eu fico em Houston. E dentro do programa espacial americano, quer dizer, dentro da pesquisa espacial nos Estados Unidos como um todo, tem sido feita uma mudança de foco do setor público para o setor privado. Isso para incentivar empregos, para incentivar o desenvolvimento de tecnologias agregadas ao país e assim por diante. E para não depender do dinheiro público também, né? Porque fica difícil às vezes. Fica difícil. A capacidade de investimento do setor privado é maior. É. E outra coisa, você consegue movimentar uma massa muito maior, entendeu? E com isso, foram criadas empresas como a SpaceX, que saiu de 200 funcionários, hoje com mais de 5 mil funcionários. Bacana. A Boeing, que já era uma gigante, continua sendo. Outras empresas foram criadas no setor. O Kennedy Space Center, ele tem sido transformado, que antes ele lançava, recolhia e fazia manutenção dos ônibus espaciais. Hoje em dia, ele é um spaceport. Ou seja, tem vários tipos de foguetes diferentes que serão lançados lá, do setor privado e do setor público. E você pode enviar um satélite daqui para ser lançado lá e assim por diante. Ou seja, é um spaceport comercial. Perfeito. Com isso, essas empresas, elas precisam... Spaceport, um porto espacial, é isso? Porto espacial. Sensacional, isso. Porto espacial. Maravilhoso. Parece coisa de Star Wars, né? Não é? Guerra nas Estrelas. Eu gostei disso. E com isso, essas empresas todas, elas precisam de profissionais, principalmente da minha área, da área de sistemas. Eu sou engenheiro aeronáutico, mas com especialização em engenharia de sistemas. Então, montagem, integração de sistemas e montagem e manutenção de sistemas no espaço. Então, surgiram muitas possibilidades interessantes para os próximos três anos aí que a gente... Quero saber disso. Você vai contar para a gente, hein? Olha, por favor. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma outra coisa que eu tenho muita curiosidade, que eu vejo hoje até como recurso de turismo. As notícias que vêm da Rússia, da China, das opções que você pode ter, pagando uma bela grana, é verdade, mas de fazer uma visita ao espaço, nem que seja na beirinha do espaço. Fala um pouquinho sobre esse comércio, esse mercado que está crescendo, né? Tem crescido e eu tenho investido nessa diga-se de passagem. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil, que é uma agência, a agência Marcos Pons, a gente vende esses pacotes. Olha que legal. A gente trabalha com a Virgin Galactic, que faz um voo suborbital, vai até 120, 128 quilômetros, sete minutos no espaço e isso... eu não posso falar os nomes das pessoas aqui do Brasil, mas tem uma lista grande de brasileiros já na fila. Nós fomos, ano passado, a quinta empresa no planeta que mais vendeu isso. Tem muitos brasileiros na espera e daqui a uns três anos eles vão estar indo ao espaço como turistas. Fantástico. E para isso a gente vai precisar de as nossas profissionais, também vai levar esse pessoal todo. Inclusive, o primeiro deles eu posso falar, o nome que ele me autorizou. O nome é Marcos Palhares, é um empresário daqui de São Paulo, provavelmente será o primeiro brasileiro turista a ir ao espaço nos próximos anos. Que legal. Posso te perguntar, quanto custa algo assim? Custa 250 mil dólares, por enquanto, e esse preço tende a cair. Lógico que no início tem todo o custo de desenvolvimento, mas o preço tende a cair relativamente rápido nos próximos anos. Quando começar de verdade? Quando começar os voos. Porque o próprio dinheiro vai alimentando o negócio, né? Isso, e eles venderam tanto disso que acho que esse preço de desenvolvimento vai ser pago logo no início das operações. São previstos vários voos diários, então vai ser um negócio muito interessante. O Space Port é um outro Space Port, não é do Kennedy Space Center, eles vão lançar de um outro local, no Novo México, mas já está pronto também. Então toda a infraestrutura está pronta, o segundo protótipo já está voando, então é só questão de legislação com o FAA, por exemplo, nos Estados Unidos, para que os voos iniciem. Fantástico. Como é que está o programa espacial americano? A gente falou muito sobre a história dos ônibus espaciais, aí deu uma tristeza, parou o negócio dos ônibus espaciais. A gente que gosta de acompanhar todos os lançamentos, tudo o que acontece, a gente, claro, fica triste, mas tem um foco no investimento, gastar dinheiro contra as coisas, a gente sabe como é. É aquilo que a gente estava falando, do uso do dinheiro público. Como é que está o programa espacial americano hoje? Anda de vento em popo, eu diria. Está muito rápido, está bem acelerado. Uma das coisas que eu lembro que o pessoal comentava na época da parada dos ônibus espaciais é que isso tinha sido feito por relação de recursos. Foi assim que a gente anunciou. É, mas não foi. Na verdade, o que aconteceu é que quando aconteceu o acidente da Colúmbia, lá atrás, em 2003, eu participei daquela investigação, foi até 2005, e no final da investigação a gente mandou todos os relatórios para o congresso americano que decidiu substituir os ônibus espaciais por um outro sistema, a custo que fosse. Exatamente o contrário. É o contrário, não era questão de dinheiro, era muito o contrário. E a NASA, então, ela começou, obedeceu, embora não concordasse inicialmente, porque o ônibus espacial ainda tinha muita vida para dar. Tinha, tá. Tinha, tinha muitos voos ainda a fazer. Apesar do acidente, não era... Apesar do acidente. A gente conhecia bem os sistemas todos. Ela começou a desativar o programa até 2007, 2008, crise econômica, e aí pegou a questão de grana. Ah, então foi isso, está certo. Crise econômica em 2008. O que a NASA fez? Então, ela já não podia reativar o ônibus espacial, ele teria que parar até 2010, acabou parando em 2011, mas mudaram essa política para passar para o setor privado, para não só melhorar a economia americana, mas também melhorar os empregos nos Estados Unidos. E funcionou isso, foi a partir de 2009. E hoje a gente tem um setor privado que logo, logo, em 2017, o ano que vem, setembro de 2017, eles têm que entregar para a NASA tanto o Falcon 9 com a Dragon, que é a cápsula da SpaceX, pronta para levar astronautas para a estação espacial, assim como a Boeing tem que entregar o CST-100. Então, funcionou o sistema, não só esse setor, mas com muitos outros setores dentro da NASA, eles estão sendo reativados, então a NASA está com o nariz para cima e crescendo muito. Diga-se passagem, o orçamento dela é em torno de 20 bilhões de dólares por ano. Bilhões, orçamento, esse é orçamento só da NASA, tá gente, só da NASA. China e Rússia, como elas participam? A China, ela trabalha um tanto isolada dos outros. O Brasil tem um acordo com a China em termos de satélites, mas ela não com a estação espacial. Já teve convites para a China, etc., mas nunca entraram nesse sistema. Ela tem uma estação espacial própria, ela tem sistemas próprios, já colocou um rover na Lua, então eles estão muito adiantados, eles têm muito dinheiro, aplicam muito dinheiro no programa espacial e eles vão ter muitas surpresas boas nos próximos anos, pode esperar. Que coisa boa! A Índia também, a Índia tem crescido bastante. A Índia é verdade. O próximo objetivo deles é chegar à Lua também com o rover e eles têm lançadores, satélites, aquilo que a gente sempre procurou ter no nosso programa, eles conseguiram nos ultrapassar nos últimos 15 anos de uma forma, a gente não vê nem a poeira deles mais. Mas eles ultrapassaram a gente tanta coisa nos últimos tempos, tanto a gente ultrapassou a gente, a coisa não está fácil não. Fale. Mas digas de passagem, a Índia, embora ela tenha diferenças sociais grandes, mas eu trabalho, por exemplo, com muitos engenheiros, médicos, pessoas formadas na Índia, que vão para os Estados Unidos com uma formação magnífica, eles investem muito em educação. Muito. Essa é a resposta. É verdade. Muitos médicos, você tem razão, eu morei em Nova Iorque, o Doutor falou sobre isso hoje, eu fiz vários amigos indianos médicos lá morando em Nova Iorque e o pessoal de tecnologia nem se fala, né? Nossa, eles são muito bons. Aliás, qualquer centro de Itacruzinha, você liga para qualquer atendimento dos Estados Unidos, você acha que você está falando com o Texas, você está falando com a Índia. E normalmente você está falando com a Índia. Só para a gente terminar, a gente fala muito e a gente vê muito no cinema a missão Marte, o pessoal indo para Marte. Esse negócio é possível, não é possível? Falta quanto tempo para a gente chegar em Marte? A gente vai para Marte mesmo, não vai? Vai, é possível, está nos planos da NASA, mas vamos fazer uma separação. Existe um programa chamado Mars One, que não é NASA, não tem nada a ver com a NASA. E tem pouca probabilidade de funcionar. Existe o programa da NASA para voos para Marte, que deve começar em torno de 2033. E isso tem sido estudado, desenvolvido a tecnologia, então por volta dessa época, a gente vai ver, estando aqui ainda, a gente vai ver essas missões. Quem sabe, se eu for convidado, eu posso ir também. Ah, eu gostei ele por causa disso, é isso mesmo. Bom, antes da gente encerrar, o Edu quer te dar um abraço muito especial, porque ele gosta muito de você também. Fala lá, Duzão. Sem dúvida não, queria dizer que no meio de tanta notícia ruim que a gente vê todo dia, é legal a gente mostrar um brasileiro que lutou, que saiu praticamente do nada, para construir o que você construiu, porque quando eu gravei aquele vídeo para você, você não só serve de exemplo para as crianças, mas serve de exemplo para os adultos também, porque você era eletricista da rede ferroviária, chegou onde você chegou, sem dúvida, você está comemorando 10 anos de um feito para você, mas o instituto que você fez há 5 anos, no qual eu me sinto orgulhoso de participar, me sinto orgulhoso pelo convite que você me fez, a gente só faz com quem a gente acredita, com quem a gente sabe da seriedade do trabalho, e assim, mostrar, e o brasileiro sabe disso, mas talvez, em muitas e muitas cidades, talvez não saiba, o Marco faz um trabalho incrível nas escolas, então, ele vai na escola, ensina ciências, tem a questão das Olimpíadas, tem a questão da alimentação também, já me coloco aqui à disposição, para fazer o livro da alimentação saudável, já tem as receitas prontas para você, e assim, te parabenizar do fundo do coração pelo teu trabalho, e agradecer pelo convite que você me fez há 5 anos atrás, me sinto orgulhoso de fazer parte da tua equipe, tá? Olha, eu que agradeço, eu agradeço, faz parte lá da fundação, e a gente, eu fiquei muito emocionado com o vídeo, agradeço também, com o coração, teve o evento agora no domingo, dia 3, lá em Bauru, com 35 mil pessoas, num evento voltado para ciência, tecnologia, educação, então, aquilo, isso é o que a gente gosta de fazer, educação aqui no Brasil, obrigado por vocês divulgarem isso. Que é isso, saiba que estamos sempre à sua disposição, você está numa casa, a RedeTV é uma casa apaixonada por tecnologia e por educação, então, você está no lugar certo, e saiba que estamos à tua disposição para o que você quiser. Obrigado, obrigado. Sempre vai ser uma alegria, viu? Olha, muito obrigado. Eu que agradeço a ouvir, então, para você conhecer mais, acesse o site marcuspontes.com.br, e as redes sociais, no Instagram, por exemplo, é Astro Pontes, acabei de postar uma fotinha com ele, você vê lá no meu, no Arroba Zucatelli, você vai ver o Instagram do Marcos Pontes. Mais uma vez, muito obrigado. Uma alegria te receber aqui. Obrigado. Obrigadão, viu? Muito obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco tem desfile, daqui a pouco tem moda, daqui a pouco tem a melhor culinária do mundo, daqui a pouco tem as notícias do Brasil e de tudo que acontece no planeta. A gente já volta, é rapidinho, até já.